É praticamente um crime, né? De acordo com algumas autoridades, é um crime. Mas vamos lá, o anúncio de mais uma fase da flexibilização do comércio causou grande repercussão. Nossa equipe conversou com as entidades do setor que demonstraram descontentamento com a decisão da Prefeitura. Vamos ver. Pelo novo decreto da Prefeitura, restaurantes e lanchonetes poderão receber os clientes na área interna ou do lado de fora, nas calçadas. Mas é preciso obedecer várias regras, entre elas o distanciamento de segurança, uma pessoa a cada 5 metros quadrados, incluindo os funcionários. O espaço mínimo entre as mesas deve ser de 2 metros e são permitidos apenas 4 clientes assentados, com 1 metro entre eles. Já o velho self-service, por enquanto, vai ficar um pouco diferente. O cliente continua podendo escolher o que quer colocar no prato, mas um atendente é que terá que fazer isso. Muito importante é que se libere rapidamente o uso das calçadas, porque é o ar livre, permite que essas regras sejam bem observadas e ainda amplia a oferta de assentos, evitando aglomeração. O funcionamento noturno e a venda de bebidas para consumo no local, mesmo durante o dia, continua proibido. Alguns estabelecimentos só faturam à noite, como bares, pizzarias, atendem uma parcela muito pequena do setor e ainda com o faturamento que tem sido, em onde aconteceu algo semelhante, na ordem de 10%, insuficiente para pagar as contas. O comércio varejista de porta aberta para as ruas também terá o funcionamento autorizado de segunda a sexta-feira. Embora a expectativa seja de aquecimento das vendas, o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas critica a decisão tomada pelo prefeito, que impediu a abertura aos finais de semana e ainda não definiu data para as academias voltarem a trabalhar. Cinco meses de portas fechadas e milhares já fecharam definitivamente. Não deram conta de sobreviver à maior quarentena do mundo. Lamentamos que as academias e clubes sociais tenham ficado para trás sem a menor previsão. Para os lojistas de shoppings, o desafio agora é driblar a mudança de comportamento do consumidor, que permanecia, antes da pandemia, cerca de 1 hora e 19 minutos dentro dos shoppings, tempo que caiu para a média de 20 minutos. Segundo o superintendente da associação, houve cerca de 10 mil demissões no setor apenas em Belo Horizonte. Você acredita numa recuperação disso? A longo prazo, a venda muito baixa, trabalhando com restrição, com uma recessão muito grande. Então, se não houver um equilíbrio nessa relação, com certeza nós vamos subir muito essa vacância em shopping center. Nesse shopping no centro da capital, muita gente esperava a abertura das lojas para fazer compras e almoçar. Programa que vai ficar para a semana que vem. Mas está fechado, eu achei que abria 10. Abrindo de segunda a sexta já melhora bastante o nosso atendimento e o público de um modo geral. Quem se deu bem até agora com o novo decreto foram os donos de salões de beleza. Eles poderão voltar a funcionar de terça a sábado. Como esse tipo de serviço geralmente fecha as portas, no domingo e na segunda-feira, a expectativa é de retornar ao movimento normal de antes da pandemia. Alguns alunos estão com receio de vir e tal, então vai ser um pouco mais demorado mesmo os procedimentos. A expectativa é boa? Ah, é boa, sim. Eu só quero dizer uma coisa pra você que é comerciante. A TV Alterosa, nosso grupo de comunicação está à disposição de vocês. Nós vamos trazer o seu produto para todos os nossos canais de comunicação. TV, internet, portais de informação, jornal impresso. Contem conosco. Não haverá nenhum momento de dificuldade para que você anuncie conosco. A TV Alterosa, nosso grupo de comunicação está à disposição de vocês.